Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou testar vários foguetes dentro de um barquinho e o barquinho vai ficar nessa água aqui, nesse lago, a gente vai testar os foguetes, vai dar muito certo então, se você quiser aparecer no próximo vídeo, responde esse desafio aqui nos comentários só responde o desafio e deixa o like no vídeo, que você vai aparecer no próximo vídeo se você acertar e as pessoas que acertaram o desafio do vídeo anterior, pra aparecer nesse vídeo aqui, foram essas aqui e quem acertou e soube explicar, foi apenas Matheus Santos é isso aí, se quiser aparecer no próximo vídeo, só responde o desafio aqui nos comentários e deixa o like no vídeo, que você vai aparecer no próximo vídeo se você acertar e se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui embaixo e ative as notificações pra você ficar por dentro sempre que eu postar os dois vídeos aqui do canal, isso mesmo, dois vídeos por dia e vamos começar com o nosso experimento bom galera, esse aqui é o barquinho que a gente vai usar, olha só, ele não é um tamanho muito grande não mas ele é desmontável, vamos testar ele aqui na água pra ver como ele se sai pode ver que ele vai ser facilmente levado pelas ondas, eu acho pelo menos ele vira pra ir na direção da impulsão ele não vai, tipo, se eu joguei pra lá ele não vai voltar de ré foi só eu falar, ele voltou de ré eu tô jogando ele mais longe agora acho que ele faz essa curva nem é por causa do vento, é tipo um drift que ele dá naturalmente é por causa da impulsão mesmo o ruim que tem uma olhada agora é que o durex vai ficar bom pra colar pronto galera, vamos começar testando ele com esse apiturado aqui que é um foguetinho, né mas antes eu tenho que tirar a bomba dele esse aqui não é o de bomba, é o de crack que faz pra, pra, que solta cores eu vou guardar ela aqui, talvez a gente use e vou deixar com palitinho, deixa sem eu vou começar colocando apenas um aqui na parte eu vou prender com durex o ruim é que eu molhei ele, né, não vai ser tão bom mas eu acho que ele vai colar de qualquer jeito aqui você pode ver que eu colei ele, mas ele ficou bem inclinado pra baixo vou pegar um pedaço de carvão aqui e colocar por baixo acho que ele vai agora pra frente, agora vamos acendê-lo lá pra gente ver com palitinho a gente trouxe até um barbante aqui pra gente amarrar ele caso ele vá pra longe, mas aqui, de qualquer jeito, a gente vai ter que ir ele não vai muito pra longe, não então eu vou soltar sem o barbante mesmo segura ele foi pular de errado aparentemente ele não é facilmente impulsionado, não porque ele tem um peso aí ele acha que ele já teria que estar em movimento pra isso que impulsionar ele então ele só foi um pouquinho e deu um drift era melhor a gente ter que pegar um barco menor, né então pra ele ficar mais leve, eu vou fazer o seguinte vou desmontar toda essa parte aqui de cima pronto, tá aberto agora eu acredito que ele vai ficar bem mais leve muito mais fácil de ser impulsionado esse daqui você pode perceber que ele nem vai direto pra frente um vai puxar pra um lado assim, outro pro outro tá meio que aberto, tá vendo mas eu vou tentar acender os dois de vez eu sei que não vai praticamente nunca acender os dois de vez que é muito difícil a não ser que tenha um detonador mas eu acho que vai dar um jeito aqui vou ter que levar duas coisas ao mesmo tempo foi, foi, foi só fez girar, um ir pro lado e o outro na fumaça que vai na água agora o problema é que ele não vai vir pra cá não ele vai passar direto aparentemente desse jeito não tá dando muito certo não ele não tá sendo nada impulsionado então a gente precisa ter uma ideia melhor que vai ser já sei, já sei o que eu vou fazer agora eu vou fazer pra ele ir, não, de frente, do jeito normal só que eu vou usar mais apitos vou usar quatro de vez eu vou tentar quebrar a varinha e colocar um pavio junto com o outro vou ter que colocar uma coisa aqui agora de base né pra dar uma sustentada vai ser essa caixinha de fósforo aí ficou bem fixo ficou bem firme pra gente aqui tá meio torto né pra ele ir pro lado mas eu acho que vai, acho que vai agora vamos lá testar agora cadê o isqueiro? tá lá na beira agora eu acho que vai dar certo porque é quatro vezes a impulsão mas eu espero que ele não gire tá girando também porque tá indo contra a corrente vou botar pra ele ir pra frente será que trava ele aqui vai ser melhor? melhor segurar né acendeu, acendeu capotou, capotou capotou foi uma falha naufragou, naufraga naufragem a fumaça ainda mas também um susto na hora velho porque ele saiu bina eu acho que como tinha quatro pavios como tinha quatro pavios nada acendeu os quatro ele já pegou fogo lá dentro e já ia, já saiu um de vez e depois saiu outro esse foi top hein tudo bem que deu o capote do naufragio mas deu mais certo que os outros agora tem que ter uma ideia melhor eu tenho mais apito aqui e esse aqui é pro outro vídeo né droga mas eu quero usar esse diferente aqui esse daqui galera eu tenho de crack ele vai ele acende e explode eu vou testar no barquinho aqui eu espero que não quebre o barquinho espero que ele só saia o crack e não quebre eu vou testar com ele aqui agora pronto, pronto agora a gente vai só acender agora vai ser o que ele vai jogar com o crack né então tem que ficar um pouco longe vixe desmontou o barquinho todinho é, quebrou quebrou assim a parte que ficava em cima mas pelo menos essa parte não é a parte mais importante que é a parte do fundo né nossa velho a bomba é muito forte muito forte assim né aí como o barquinho já deu uma quebrada galera agora a gente vai ter que ir pro tremeter que é essa ultra bomba mega forte aqui olha agora eu vou usar aqui o tremeter galera que é essa mega bomba gigante que é o foguete ele sobe muito forte então é a bomba mais forte que eu já vi na minha vida que eu já soltei na minha vida né eu já vi outros vou prendê-lo aqui olha a bomba vai ficar no meizinho do barco eu vou deixar com a bomba galera que isso aqui é muito forte vou tacar durex cadê o durex gente isso aqui é forte eu não duvido que isso aqui empurre tanto isso aqui que saia pela frente pronto galera agora vai ser a hora da verdade a gente vai soltar ele e vamos pra lá agora eu vou começar a gravar outro vídeo então galera foi isso espero muito que você tenha gostado se você quiser aparecer no próximo vídeo responde esse desafio aqui e deixe o like no vídeo que você vai aparecer no próximo vídeo se inscreva aqui embaixo também e ative o sininho de notificações pra você ficar por dentro dos dois vídeos que eu posto aqui por dia é isso aí responde o desafio aqui deixa o like valeu é nóis